A gente sabe que existe um estilo aí de moda que acaba determinando um manequim adequado, talvez um modelo adequado, e por existir modelo adequado ou moda, as pessoas começam a fazer comparação. E com esse modelo do mundo, do que é a perfeição e o que não é, algumas pessoas ficam incomodadas com isso, e as pessoas começam a mudar, mudar a sua aparência, fazer uma plástica, mudar o cabelo, alguns querem emagrecer, outros querem ganhar um pouquinho mais de peso, inclusive eu faço um parênteses aqui, quem acompanha o nosso canal há muito tempo sabe dessa mudança que eu estou falando. Então a gente se preocupa com a aparência e não tem nenhum problema com isso, desde que não seja algo exagerado. Como assim exagerado? Algo que venha te adoecer, algo que venha tirar a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, talvez de um relacionamento. Eu já encontrei pessoas que tinham problemas com a sua aparência, que achavam com aparência inferior às outras pessoas, não se achavam bonitas, e isso acabava agravando um sentimento depressivo, de angústia, tinham dificuldades em relacionamentos, porque a pessoa pegou para si esse sentimento. E eu quero falar sobre isso, eu quero discutir sobre isso, porque eu acredito em duas coisas. Primeiro, não existe ninguém feio, porque nós somos criaturas feitas por Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, o que diz na palavra de Deus. Segundo, ser bonito ou feio, ter uma boa aparência ou não, depende muito da ótica de quem está vendo, se a pessoa vai se agradar ou não daquilo que está vendo. Então não existe pessoas feias. Talvez para alguém, para uma determinada pessoa, aquela outra pessoa não chama atenção, não desperta atenção à aparência ou à beleza de uma determinada pessoa, mas de uma outra pessoa, acredito que sim. O que eu quero dizer? Que para algumas pessoas, o Fábio é uma pessoa bonita, de boa aparência, e talvez para outras pessoas não. Ele não é bonito, é muito branco, o cabelo dele é assim, ele fala assado, os dentes são assim, e não tem nenhum problema. E aí eu trago um alerta sobre isso, porque eu conheço jovens que tiveram problemas com isso. Dentro da sociedade, dentro da igreja, pessoas com sentimento de inferioridade, pessoas com sentimento, pessoas que se acham inferior a outras pessoas por causa da aparência, não, meu amigo. Se você não se acha agradável aos seus olhos, dá para melhorar. Hoje em dia dá para melhorar, meu amigo. Ou você faz cirurgia, vai para a academia, muda o corte do cabelo, mas não se entrega a esse sentimento, porque Deus não fez ninguém feio. Deus fez todos nós perfeitos. E essa questão de ser bonito, ter uma boa aparência ou não, com o tempo, isso vai perdendo o significado. Salomão, ele escreve, né, o livro de Eclesiastes, o último livro que ele escreve, ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Então na juventude a gente se preocupa muito com isso, mas vai passando o seu tempo, a gente percebe que outras coisas são muito mais importantes do que isso. Não é que você não tem que se cuidar, não é que você não tem que se valorizar, é que isso não pode se tornar algo preocupante, algo que te adoeça, algo que roube a sua alegria, que tire a sua felicidade. A aparência é importante, mas mais importante do que a embalagem é o conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, esse é o bate-papo que eu quis trazer aqui no nosso canal. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram e no TikTok, arroba fabiofilho.oficial, tenho postado também vários conteúdos legais, então me siga também nessas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Gostou do vídeo? Então deixa um like, que para nós é muito importante. Chegando ao final, estou indo embora, vou colocar aqui outros vídeos como sugestão para você continuar assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!